Mas o Iaiz, a gente separou aqui, são quatro piadas. Quatro piadas que nós aqui escrevemos. Você vai ler essas piadas e depois vai ter que adivinhar quem que escreveu cada uma. Quer tentar ou não? Quero. Então lê a primeira. Lembrando sempre que não é a Iaiz que tá falando essas coisas. Ela está lendo piadas dos outros. Eu estou lendo, tá? Eu vou começar com abre aspas. A gente vai, vamos anunciar ela então. A gente vai fazer um esquema de show aqui. Tá. Então ali eu deixei espaçado quando tem uma pausa também. Pra ficar mais tranquilo. Eu tenho muita esperança que vai ser um quadro incrível aqui no programa. Legal que tá com pouca responsabilidade agora. Então ela vai fazer tranquilo. Ah, de boas. Eu nunca li essas piadas na vida. Eu vi que dá a entonação correta de tudo. E você não sabe se são piadas racistas também. A estreia mundial do stand-up da Iaiz. Ah, obrigada. Sem impressão, sem impressão. O elenco escreveu quatro piadas racistas. A gente bota só o Forte. A gente achou que o Vênus tava indo bem demais. O Forte vai ficar incrível. Não, então vamos ver aí. Escolhe uma, escolhe uma. Vamos lá, lê a primeira. Você lê. Lê primeiro e depois interpreta. Eu tava vindo pra cá. Aí. Tá, peraí. Clima tenso. Ela odiou a piada. Clima brother entre os tensos. Tem que ler sem entender primeiro. Com entonação, com entonação. Vocês sabiam que se você pegar o disco da Xuxa e girar o contrário, você danifica o disco? Perde valor de mercado? E sua irmã nunca mais te perdoa? De quem que é essa piada? Deve ser sua. Pior que não. Você achou que por ser ruim é minha? Não. Porque... Quantas ofensas... É porque você que fala de uma coisa e fala da irmã. E fala da irmã, não. Esse negócio da irmã... Terminou com a irmã. Essa piada aí de quem é essa piada? Não, não fala ainda. É do Certório. É minha. É do Certório. Porque ele falou agora há pouco, deixe minha irmã em paz. Então ele tem irmã. É. É. Boa. Viu? CSI jokes. Bem bolada. Vai, próxima piada. Próxima. Tem um jogo, né, que é de stand-up, de adivinhar de quem é a piada. Tem? Tem um jogo de cartas. Mentira. Sim, a gente já jogou lá no Vênus. Tem? É mesmo? Sério. De quem é essa piada? Não sei. Mas não foram muito ingrativos no nome. criativas as pessoas que criaram ele. Não sei, mas a gente jogou lá no Vênus. Foi plágio, mas foi sem querer. Ó, Fog, lê essa aqui. Vai, segunda piada. Pô, essa daqui acho que é meio fácil de adivinhar de quem é. Eu ando muito cansada. Mas a gente adaptou pra tudo muito feminino. Ah, é? Tá tudo muito feminino. Porque você que ia ler. Ah, entendi. Eu ando muito cansada. Às vezes eu tenho vontade de entrar numa casa de repouso e perguntar quando... Quanto é a hora? Essa piada é boa. De quem que é essa piada? Eu acho incrível. Que idiota! Da Eloá. Caralho, ficou muito fácil mesmo. Mas combinou com o que eu falei que faltava em São Paulo, hein? Verdade. Né? Entendeu? Uma casa de repouso. Vamos ser sócia. Vamos. Vai, eu quero ler todas as duas piadas. Eu esqueci até, né? Agora vai ter que adivinhar qual que é a minha, depois a outra era do limpinho, né? Né? É. Meu padrasto era o mestre do bullying. Ele era o filho caçula de sete irmãos, todos homens, e o que dava pra ele dois grandes diferenciais, repertório e rancor. Caramba, que piada comprida, né, gente? É. Comprida, meio comprida. Ah, tá despistando. Agora lê a outra aí e compara as duas. Pode ler a outra agora e compara as duas. Deixa eu ver a outra aí. Cada um é de cada um. Tá bom. Dá a outra aí pra ela, lá. Por que você tá racionando as piadas? Vai, meu filho. Eu fiz um curso de observação de estrelas e não aprendi nada. Devia ter me matriculado na Turma da Noite. Essa é do Patrick. Aê! Piadão, piada. Essa é uma das minhas venas de milo. É, então, eu já vi você postando essa. Ah, tá bom. Ah, Patrick. Eu tenho só dez piadas e eu fico mudando um pouco ela. Eu troco as palavras por sinônimo, tá ligado? Eu gostei. Gostei de todas as piadas.